Nelsinho, você que esteve dentro desse mercado, o que é que você tira? Você, de certa forma, com o seu trabalho, ajudou a posicionar o Atlético ali. O que é que você tira de experiência, pensando também em compartilhar um pouco, eu sei que o seu coração é rubro-negro, mas enfim, o que é que você pode compartilhar com os amigos tricolores, alviverdes, colorados, enfim, dessa sua experiência? É, o Atlético Paranaense, como o Amir falou, nos últimos 25 anos, ele conseguiu, eu acho que uma questão, um ponto-chave é acreditar num projeto e num planejamento e ter uma continuidade nesse projeto e nesse planejamento. Essa é uma característica que eu vejo que, enquanto o Atlético teve uma continuidade, os outros clubes e, principalmente, o seu maior rival, teve uma alternância. Pessoas que se sucederam no clube e que foi uma forre não continuando o caminho das outras. Isso faz com que você perca o ritmo de crescimento. Então, esse ponto foi fundamental para o Atlético Paranaense, não tenho a menor dúvida disso. E uma questão de que, uma coisa que eu vejo, e tenho comentado muito com o Amir, que a profissionalização do futebol brasileiro, obviamente, nesses últimos 22 anos de século XXI, melhorou muito, melhorou muito do que já foi. Porém, ainda potencialmente, a maioria dos clubes não consegue trazer à tona todo o potencial que tem. Já visto isso que o Amir falou, por exemplo, o Joinville, um clube de uma região riquíssima, uma região industrial, uma região com universidade, com capacidade, e teve um clube que conseguiu ir da Série D para a Série A rapidamente e, ao mesmo tempo, fez o retorno da mesma forma, sem ter um planejamento e uma estrutura que teria um potencial para isso. Isso é muito interessante. E é por isso que eu acho que o resumo da questão é o planejamento e a continuidade que o Atlético Paranaense teve em relação aos outros. porque, diferente da grandeza de Internacional e Grêmio, que, além de dividirem um Estado rico, como o Estado do Rio Grande do Sul, são clubes que estão há 30 anos ou há 40 anos disputando os principais títulos. O Internacional foi campeão brasileiro em 1975, com um grande clube, com um grande time. E o Estado do Paraná também e o Estado de Santa Catarina, muitas vezes, ele é dividido com paixões por outros clubes, ou pelos próprios gaúchos ou clubes cariocas e paulistas. Então, tem uma série de situações aí que a gente pode conversar. Sim, talvez possa dar esse testemunho, porque a mudança da marca do Atlético foi exatamente com essa intenção. É, exatamente. E o que eu tenho conversado muito, já conversei muito isso com a Mir, quer dizer, é isso que é exatamente o que ele está falando. O trabalho que os clubes no Brasil ainda engatinham, e aí, Rodrigo, como eu até comentei no começo, independente do tamanho do clube, entende? Tem o Flamengo com seus 40 milhões de torcedores, se é que tem isso, e o Brasil de Pelotas com seus 100 mil, 200 mil, 300 mil, seja lá qual for. Se você trabalhar o conteúdo, integrar esse nicho de mercado, você atrai as marcas, você se transforma num marketplace, você começa a vender, e o clube, independente do tamanho que ele tenha, ele também é um centro de entretenimento. Como o Amir falou, a questão do próprio e-esporte e tudo mais, o mundo digital é um caminho gigantesco, que pode ser trabalhado muito bem pelo Brusque, pelo Atlético Paranaense, pelo Flamengo, pelo Manchester United. Então, esse é o caminho que eu vejo que até pode empurrar o teto desses clubes para cima. E aí entra um lado, que é planejamento, gestão, do que é o marketing na essência, na sua essência, independente do tamanho do clube, mas é um entendimento de gestão. A nossa gestão, como um todo, e sendo bem generalista, claro que temos N exceções, mas a nossa gestão no futebol ainda está há 20 anos atrás. Espero até que, como a gente vai conversar muito sobre Liga num próximo programa, a gente vai falar sobre essa profissionalização. Mas o Brasil, a indústria do futebol brasileiro, ou do esporte no Brasil, tem muito a crescer. Por isso que é uma grande oportunidade que o Amir até falou. Dos grandes grupos internacionais, mais cedo ou mais tarde vão colocar dinheiro aqui. Porque aqui tem mercado e tem potencial.